Muito bem, estamos de volta com o programa coletivo de imprensa ao vivo pra você nesta quinta-feira, horários alternativos na sexta-feira, uma da tarde e também no domingo às oito e meia da noite. Hoje nós estamos aqui entrevistando o correspondente consular da Itália em Bragança Paulista, Nicola Santarcieri, ao lado de Márcio Faria, também escritor e também participa da Sociedade Ítalo Brasileira, completando 120 anos aqui em Bragança Paulista, também desde a sua fundação. Estamos falando dos 150 anos da unificação da Itália, enfim, dos 15 anos de Nicola Santarcieri como correspondente consular. A Júlia, ela fez a pergunta, já já eu acho aqui da Júlia Moraes, ela quer tirar a cidadania italiana. Eu acho que hoje todo mundo que está te vendo quer saber disso. Primeiro, a importância de se tirar a cidadania italiana, o passaporte, para andar mais tranquilo. Mas vamos lá. Bom, só colocando o seguinte, nesses 15 anos eu fiz N pessoas, acompanhei N pessoas que tiraram as cidadanias. mas esta também foi uma função minha, né, como correspondente, né? Quer dizer, muitas pessoas em Bragança eu ajudei e transformei em ítalos brasileiros, né? Hoje, para você tirar a cidadania italiana, você tem que se cadastrar no Consulado Geral da Itália em São Paulo através de uma cartinha, você vai no site do Consulado, vai imprimir uma cartinha e vai mandar para eles. É a primeira coisa que você tem que fazer. Por quê? Porque cada dia que passa, 60 pessoas passam na sua frente. Então, a primeira coisa é essa, é se cadastrar. Este ano, Antônio Carlos, nós estamos chamando quem entrou com o pedido em 2004. Nós estamos chamando em 2011, tá? Então, tem que ter paciência porque a reconstituição da cidadania é um direito do cidadão. Não custa nada e é um direito dele, mas ele não pode ter pressa. Ele, o resgate, o resgate, na verdade, da cidadania tem que ser um resgate, primeiro, pessoal. Ele tem que ir atrás dos documentos. Então, eu vou pagar para fazer, não tem que pagar nada. Ele que tem que ir atrás. Ele tem que saber quem foi o avô dele, ele tem que saber a origem dele, ele tem que campear, vamos falar assim, os documentos dele. Ele está fazendo desta forma, ele vai estar fazendo o quê? Ele vai estar fazendo o resgate da cidadania dele. O papel é uma consequência, tá? Então, ele entra, se cadastra e vai atrás dos papéis. Porque, como você falou, se tiver algum erro de grafia, volta. Então, daí ele vai pegar, depois que ele se cadastrou, ele vai pegando os papéis, vendo se as datas, se os nomes estão todos corretos, porque vinha para cá e os nomes eram todos atrapalhados e era uma coisa, era uma confusão. Então, precisa ver esse documento. Mas isso, depois que você estiver cadastrado, você vai trabalhar esses documentos e esperar chamar. Isso a nível de Consulado Geral da Itália em São Paulo. Aí, mas eu estou com pressa. Mas por que você tem pressa? Quer dizer, você esperou 30 anos para tirar e agora você quer, mas eu preciso viajar, eu preciso ir para a Europa, porque hoje um passaportinho é valioso, né? Sim. Então, o Consulado entende o seguinte, fala, pô, você agora que você veio atrás da gente, para a gente, você tem que esperar. Então, não tem como fazer. Tem que entrar na fila e aguardar chamar. Existe a possibilidade da pessoa ir para a Itália fazer lá. Mas daí já é um processo um pouco mais trabalhoso. Mais rápido? Um pouco mais rápido. Vamos falar assim, uns dois anos, dois anos e meio, dois anos, de um ano e meio a dois anos, você consegue. Por quê? Porque neste processo você também tem que passar pelo Consulado Geral da Itália, que agora nós criamos um instituto para poder conferir esses documentos e isso está se demorando algum tempo e depois tem que bater o carimbo, que é a verbação do Consulado Geral da Itália em São Paulo, para você poder levar esses documentos para a Itália junto com você. Aí você vai, chegando na Itália, você vai ter que escolher um lugar onde você vai morar, porque eles vão ver se você está mesmo morando lá. Então, tem todo um trâmito burocrático. Vocês têm que ter o sujorne, que é o permisso de sujorne, que é o trabalho. Você tem que estar trabalhando lá para você poder ter o seu pedido. E desta forma, você pode também tirar a cidadania lá. Essas são as maneiras de você tirar a cidadania. Já já eu vou responder a pergunta aqui do Rodrigo do Lavapés, que é também saber sobre isso. Quem é que pode pedir a cidadania? Quem é que pode? Todos os cidadãos que tenham o pai, o avô, certo? Todos. Por exemplo, a Itália, se você vai na Itália com o sobrenome italiano, você é considerado italiano. Você só não prova que você é italiano. Então, a cidadania, o que é? É a prova de que você é cidadão italiano. E o que é a cidadania? A cidadania nada mais é, Antônio Carlos, do que você pegar os seus documentos aqui e registrar esses documentos na sua origem na Itália. E daí, depois, saiu uma nova lei que você poderia entrar com esses documentos em qualquer comuna da Itália. Isso que é a cidadania. Tem direito todos os filhos, netos, bisnetos, até onde conseguir provar. Você tem direito. Vamos pegar na ideia que o Márcio falou no primeiro bloco, que hoje os nomes foram se perdendo ao longo do tempo. E hoje muitos são descendentes, sabem da origem italiana, mas não carregam mais o nome. Então, vamos pegar hoje uma situação normal, uma pessoa com 30, 35, que a avó tinha o nome italiano. Bom, no lado paterno, Antônio Carlos, no lado paterno não tem nada de empecilho. No lado paterno vai embora. Você vai provando certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de nascimento, certidão de casamento e vai embora. Até chegar, isso nós chamamos de reconstituição d'anticausa. Esta é uma d'anticausa. É a reconstituição total da cidadania. Então, se uma pessoa tem um vô que tem o sobrenome italiano, passa para a mãe e da mãe vai passando. Da mãe já tem uma restrição. Da mãe, a mulher italiana só passa a cidadania para os filhos nascidos a partir de 1948. Essa é uma legislação do parlamento italiano. Mas vamos supor que a filha passaria a partir de 1948? Não, é assim. A mãe passa para a filha. A mãe é italiana. A mãe é italiana, ela nasceu lá em 1912, alguma coisa. Ela passou para a filha. Se a filha tem um filho que nasceu a partir de 1948, ela vai ser reconhecida. Se ela nasceu em 1937, não. Aconteceu o caso em Bragança de um dia e não conseguir. Eu tive um caso desse em Bragança. Por um dia. Foi muito, foi muito. É, e aconteceu muito interessante. Porque o irmão conseguiu e a irmã não. Entendi. Entendeu? Um fato inédito, mas aconteceu. Como aconteceu também de passar a cidadania, por exemplo, você se casa. Se você casou depois de 83, você tem direito de passar para a sua mulher. Se não, não. E a mulher? A mulher adquire. E a mulher também? Se não, só por casamento e por naturalização. Você tem que se casar no Consulado Geral da Itália, esperar três anos e pegar por naturalização. E se for o inverso? Mulher? Ah, então. Se a mulher... E já aconteceu por três dias, ela não pôde ser cidadã italiana. E até conto para você, a pessoa, que é um fato inédito, que é o Roberto Rossi. Ele não pôde passar para a mulher dele por dias. Ele casou três dias antes da legislação. E o Roberto é um caso... Roberto, a família Rossi é um caso inédito, que eles têm três cidadanias. Eles são italianos, brasileiros e espanhóis. Todo mundo. Fui à vontade, presidente. Então, eu acho que esse embrolho aí de 48, a gente estava falando aqui, a gente estava tentando destrinchar. Eu acho que é porque depois da República Italiana 48, que eles reconheceram lá do materno. Eu acho que é isso. Então, a mãe só passa para o filho se for um filho nascido. Você só tem ascendência da mãe a partir de 48 que é reconhecido. Exatamente. Então, de mãe para filho não passa anteriormente a isso. Se for do pai, pode ser mulher. Do pai, vai embora. Paterno não tem restrição nenhuma. Paterno vai embora. Paterno é total, irrestrito. Legal. Tudo bem. É, porque vai ter de jeito... Aliás, aqui está o Rodrigo do Lava Pegues perguntando quais são os documentos necessários para adquirir cidadania. Os documentos, na verdade, são esses que eu falei. As certidões dos estratos dinastas italianos e depois, na subsequência... É todos os documentos da família até chegar no ascendente que nasceu na Itália. Você te dá o nascimento, casamento, óbito, tudo. Pelo máximo que for pegar. Até chegar em quem nasceu na Itália. Tem que encaixar o documento lá. No site do consular, tudo isso é mastigado. É uma coisa... É só ele entrar que ele vai ter um sucesso. Tem casos mais difíceis ainda porque tem sobrenomes que foram alterados. Essa vontade de se integrar... Você sabe que a família Diniz é italiana, sabia? Não, não sei. E, por isso, eu também descobri mais pouco tempo. Era Dinizo. Até tem Dinizo também. Como os Arruda. Os Arruda eram Arussa. Ah, é? Não sabia. Eles aportuguesaram o sobrenome. Uma para... O Fernando Arruda é Fernando Arussa. Entendeu? E acharam um sobrenome português parecido e... Houve, aí é uma pergunta, alteração devido à guerra, medo. Eu acho que não, alteração... Isso aí foi mais... Isso de alterar o sobrenome era mais antigo. Tinha muito por erro. Na fonática, né? Na fonática. A hora que eles chegavam para falar o nome, o cara... O que eles falavam estava errado. O cara aí, aí... Tinha muito por ter os registros mal feitos. Muitos, muitos. Mas, por ocasião da guerra, teve muito problema na guerra. Até a sociedade foi nacionalizada. Invadiram a sociedade. Prova de nós. Queimaram a bandeira da Itália. Aqui, aqui. Até episódios. Com o Getúlio Vargas, o Getúlio Vargas já parou. Ele não queria mais que viesse... O Mussolini parou lá, né? E o Getúlio parou aqui. Então, quer dizer, foi porque o Getúlio... O Mussolini parou lá para a reconstituição da Itália, porque precisava de gente depois da guerra para poder reconstituir tudo aquilo que tinha... E pagava para o cara vir. Então, falou, não, agora não vamos mais fazer e não vai poder sair. E o Getúlio parou. Não podia mais falar italiano no Brasil. Quer dizer, tudo isso, a sociedade passou por maus momentos. Os italianos eram mal vistos, eram perseguidos. 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 Passamos apertado. É que é uma comunidade que já era muito enfronhada na cidade. Então, não teve uma percepção. Mas teve atrito. Teve muito atrito. E a bem, na verdade, também dizer que... Não sei se a imensa maioria, mas muitos italianos eram francamente favoráveis ao Mussolini. Porque eles viam como alguém que estava reerguendo o orgulho italiano. Tem uma coisa curiosa. Tem uma foto da sociedade italiana. O Edilberto tem até com o Mussolini atrás. Uma foto de uma reunião com o quadro. Quer dizer, são tudo coisas de época. Lógico que estava errado. E gerou muito atrito isso na época. É compreensível que tenha acontecido isso. Mas tem um filme que o Márcio me deu até. Foi um presente dele. E que eu acho muito legal. Que os ítolos bragantinos e brasileiros que queiram entender a imigração. Passa pela emigração da Itália. Dentro da própria Itália. Que é Rocco e Sui Fratelli. Que é um filme espetacular, né Márcio? E que mostra mesmo a realidade da Itália naquela época. Por que os italianos vieram embora. Quer dizer, por que que eles saíram de lá. Esse filme dá uma visão muito legal. Então quem puder assistir esse filme, Antônio Carlos. Eu não sei se você teve o prazer de ver. Rocco e Sui Fratelli. É muito legal. É um filme muito legal. Eu já assisti. Eu estou tentando puxar na memória aqui. Mas é um filme que dá uma dimensão, sabe? De como que a Itália era. De como que era a dificuldade para se viver na Itália naquela época. É uma coisa bem legal. Então pedindo para você passar o nome do site. O site é só pôr Consulado Geral da Itália lá que vai sair o site. O site é só pôr Consulado Geral da Itália lá que vai sair o site. O site é só pôr Consulado Geral da Itália lá que vai sair o site. O site é só pôr Consulado Geral. O site é só pôr Consulado Geral.